A cerimônia de lançamento das obras foi realizada no sábado, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta celebração que contou com a presença de lideranças da Igreja Católica e também dos franciscanos da Ordem dos Frades Menores da Província da Imaculada Conceição. Depois da missa, foi realizada outra cerimônia campal para o lançamento propriamente dito da Pedra Fundamental, que neste caso foram árvores plantadas no local ao invés da pedra. Além de manifestações culturais, houve pronunciamentos de religiosos franciscanos e diretores da ONG SOS Mata Atlântica. O local será reflorestado cerca de 20 mil metros. O bosque anexo ao novo santuário vai se chamar Laudato Si, nome da encíclica do Papa Francisco. O Parque Laudato Si recebe esse nome em função da encíclica do Papa Francisco, que tem toda essa preocupação com o meio ambiente. Laudato Si significa louvado sejas. É a primeira parte do Cântico das Criaturas, entoado por São Francisco de Assis. Então, é uma encíclica que fala do cuidado de todas as criaturas, o cuidado com a casa comum, e que é extremamente relacionado ao carisma franciscano, uma vez que São Francisco é o padroeiro da ecologia também. O novo santuário vai ter cerca de 55 mil metros quadrados de área construída. O novo complexo, com o Parque Ambiental, vem ao encontro da missão dos franciscanos no cuidado com o meio ambiente. Deus nos colocou como guardiães da casa comum. Existem valores que são inegociáveis, o valor da preservação, do cuidado dos recursos naturais, dos recursos hídricos, o cuidado do meio ambiente, que na verdade não está fora de nós, mas nós estamos dentro dele também. Cuidar da terra, cuidar das nascentes, cuidar da ecologia, significa cuidar de nós mesmos, afinal, tudo está interligado. Então, a principal mensagem que nós, franciscanos, deixamos é essa, de que cuidando do meio ambiente, nós estamos cuidando do ser humano. Cuidando da nossa casa comum, nós estamos cuidando do nosso presente, deixando um futuro melhor, mais saudável, mais harmônico, mais ecológico e mais integrado para a posteridade. O Santuário de Frei Galvão está bem próximo do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Todos que vão para lá estão convidados a visitar o local. Assim que a pandemia for passando, as pessoas virem aqui para essa região, visitar a Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional, estendam a visita e venham nos encontrar aqui em Guaratinguetá, no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.